Vá com a Nascente, vá com a Nascente, vá com a Nascente Vá com a Nascente, vai com a Nascente Vá 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 com a Nascente T-Bag do Nascente Ele não gostava de dar um T-Bag-izado na galera do BF Toma Vingança No BF ele era no cara que dava um T-Bag-izada Que dava aquela dançada Pô Oito, montanha ruxado Gás, ah ruxado Tem B avançado também Chato pra caralho moleque Cê tá doido Vou ruxar B, foda-se Puxa assim que cê merece Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei.